Quem é você quando você ganha e quem é você quando você perde? Não, não, peraí, peraí, pense, pense nesta pergunta. Reflita aí um pouquinho em você, no seu histórico de reações diante de perdas e diante de vitórias, de ganhos. Quem é você? Como você age, como você reage quando você tem um sucesso, uma promoção, quando você ganha um dinheiro inesperado, muito dinheiro ou mais dinheiro, quando você ganha uma disputa? Quem é você quando você ganha, quando você vence? E quem é você quando as coisas não acontecem do jeito que você gostaria? Quando você perde o que você investiu, quando você trabalhou tanto esperando um resultado e não veio o que você gostaria? Quando aquilo que você tinha por tão valioso se foi, se perdeu? Quando você foi rebaixado, perdeu o emprego, não recebeu a promoção que você esperava? Quem é você quando você perde? Pense muito bem nestas perguntas. Sabe por que eu estou fazendo esta pergunta para você e para mim ao mesmo tempo? Porque esta pergunta é uma das melhores formas de você se conhecer. Se você realmente tiver a coragem de encarar as suas reações diante de vitórias e derrotas, sem preconceito, sem favoritismo, sem tentar melhorar a sua imagem aos seus próprios olhos, você vai ter uma figura bem precisa, fiel de quem você realmente é. É um fato conhecido no mundo empresarial, no mundo dos negócios, da gestão de negócios, no mundo, na vida de forma geral, que se você quer conhecer uma pessoa, você deve dar poder para ela ou tirar poder dela, se você quiser conhecer uma pessoa. E isso é um fato. É um fato, porque as pessoas não reagem todas iguais, da mesma forma, diante de situações assim. Alguns ganham sem se tornarem arrogantes. Alguns têm vitória, grandes vitórias, e a vitória não sobe para suas cabeças. Ou seja, se mantêm humildes nos grandes sucessos. Como também, quando perdem, é indiferente. As suas perdas não mudam quem eles são. Mas há outras pessoas que, quando ganham alguma coisa, elas não sabem lidar com aquele poder. Não sabem lidar com mais dinheiro, com mais autoridade, não sabem lidar com mais fama, não sabem lidar com uma posição sobre outras pessoas, muitos subordinados, não sabem. Então, metem os pés pelas mãos. E começam a fazer várias coisas que não condizem com o que é certo, com o que é justo. E também há certas pessoas que, quando perdem o que têm, perdem as estribeiras. Perdeu uma posição, perdeu um casamento, perdeu a sua reputação, a sua fama, perdeu os seus seguidores. Alguém falou mal dela publicamente? Enfim, perdeu alguma coisa. Elas não reagem bem. Elas não reagem bem de forma alguma. Algumas caem em depressão. Outras saem atirando para todos os lados. Alguns, alguns até se matam. Sempre que no mundo, se você pesquisar, sempre que o mundo passou por uma grande crise financeira, que atingiu o mundo inteiro, que fez as pessoas perderem suas fortunas, as empresas falirem, as pessoas de negócio perderem milhões ou bilhões da noite para o dia, sempre foram seguidas de suicídios. Pessoas que se mataram. Não conseguiram suportar. Por isso, essa pergunta é muito pertinente para todos nós. Não é só para o rico, não. É para o pobre também. É para o pobre. Porque o ser humano não muda, na verdade. Pobre e rico não muda quem ele é, a sua natureza. A pobreza e a riqueza simplesmente afloram o que está dentro dele. Então, muitas pessoas não sabem lidar com a perda de poder, com a perda de posição, de condição social, etc. E aí vão tropeçando. E eu estava refletindo sobre isso e o Senhor Jesus me fez lembrar do finalzinho da oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece. Mas esse é o problema. As pessoas conhecem. como uma música, como a letra de uma música. Conhecem de cor e salteado, mas por terem ouvido tantas vezes, talvez já não prestam mais atenção às palavras. No finalzinho da oração do Pai Nosso, o Senhor diz assim, não nos conduzas, ou não nos deixe cair ou entrar em tentação, mas livra-nos do mal. E aí ele vem com essa parte que ele me chamou a atenção. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Ou seja, o poder é de Deus. Se você receber o poder, preste atenção, preste atenção, você, se você receber o poder de qualquer forma, seja o poder econômico, social, poder de fama, de autoridade, você receber algum tipo de poder. Saiba que isso é emprestado, isso não é seu. Esse poder não é seu. Está escrito aqui, teu é o poder. O poder é de Deus. O poder não é seu. O poder é de Deus. O poder não é nosso. Nós usamos aquilo que ele nos empresta temporariamente. Então, quando você tenta reivindicar para si alguma coisa, dizer, não, é meu, me foi tirado, e isso, e aquilo, quando você se une à glória, quando você se une ao poder, se isso for tirado de você, vai acabar a sua vida. Sua vida acaba. Porque você associou a sua vida ao poder, você associou a sua vida ao dinheiro, à conta bancária, ao saldo bancário, você associou a sua vida ao seu nome, à sua fama, à sua reputação, você associou a sua vida a isso. E tudo isso é passageiro, tudo isso é temporário, às vezes a gente tem, às vezes não tem, às vezes tem mais, às vezes tem menos, tudo isso é passageiro. Paulo famosamente disse, se eu aprendi a viver bem, contente em toda e qualquer situação, eu sei viver com muito, em abastância, eu sei viver com pouco, eu sei viver sem nada, isso aí não vai mudar nada para mim, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele falou isso, que as pessoas só gostam dessa parte, as pessoas só estampam essa parte na camiseta, tudo eu posso naquele que me fortalece, mas não estampam a parte que vem antes, que eu aprendi a viver sem, a viver em escassez, a viver em abundância, e você não vê isso, estampado, você não vê, porque as pessoas são seletivas na escolha da palavra de Deus, assim como elas são seletivas com o Pai Nosso, qual é a parte mais famosa do Pai Nosso? Vamos lá, quando você pensa em Pai Nosso, você pensa em quê? Você pensa logo no Pão Nosso de cada dia da nos hoje, tenho certeza, isso faz parte até do nosso vocabulário, da nossa linguajar, eu coloquei o pão de cada dia na mesa, eu tenho, de onde vem essa expressão, o pão de cada dia? Faltou o pão de cada dia, de onde vem essa expressão? Do Pai Nosso, porque é a parte que as pessoas pegam, elas são seletivas com as escrituras, são seletivas com a Bíblia, só escolhem aquilo que é vantajoso para elas, mas Deus não é seletivo na execução da sua palavra, Ele executa tudo, então quando Ele diz que a gente tem que orar e dizer porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, isso quer dizer o seguinte, se eu não tiver poder, se eu não tiver glória, se eu não tiver reinado, mesmo assim, graças a Deus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade e livra-me do mal, entenda meu amigo e minha amiga, entenda, entenda a palavra de Deus, você está aí, talvez, bufando porque você perdeu uma coisa, ou você está aí de nariz empinado porque você ganhou alguma coisa, achando que é sua, achando que é seu, que isso é para sempre, cuidado, cuidado, porque você pode estar entrando em tentação, então antes que seja tarde, faça a oração do Pai Nosso, mas faça dessa vez, não repetido, não como uma ladainha, faça querendo dizer cada palavra, especialmente lá no finalzinho, Senhor, não me deixe entrar, nem cair em tentação, mas livra-me de todo o mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para sempre, amém. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem? Passe adiante e se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.